Oi, fubáçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Mas se vocês não tiver boa, aproveita que hoje é um vídeo de conselho Hoje é um vídeo pra você que tá passando um nervo, pra você que tá desacorçada Pra você que tá caindo o cabelo, tá cabelo seco de tanto passar de saforo na sua vida Então, fubá, eu vim aqui pra te ajudar, porque se não for eu, vocês definham Vamos fazer o seguinte, quem tá a ponto de sumir fica desse lado Quem tá a ponto de enlouquecer fica daquele lado, fubá Que é pra não juntar os dois, que é pra não dar briga Que aqui não é caso de família E o meu nome não é Cristina Rocha Gente, antes de começar a se inscrever, antes de começar a se inscrever, não Antes de começar a assistir, se inscreva nesse canal, fubá do céu É muito importante que vocês se inscrevam, eu vou ficar feliz em se inscrever Eu fico até louco, você vê que eu chego a trocar as palavras de nervo que os sensórios vão passar O meu problema são as pessoas que assistem vídeo clandestino Tá fácil pra vocês resolver, é só se inscrever Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos ver na minha que vocês brilham Dá uma limpada a garganta, né? Fubá do céu Pleno domingo, à noite E tem visita vindo aqui pra casa Só queria deitar e descansar hoje Dei uma desculpa Mas não adiantou, Fabazinho, o que fazer? Querida, sua casa não tem porta? Não tem portão? Fecha tudo, tranca e abarra o cachorro na frente? Fubá do céu, me acorde Sou uma mulher de 36 anos, com 3 graduações Sendo a mais recente em direito, a área na qual faço mestrado atualmente Como lidar com as críticas e as pessoas amargas que acham que as coisas só valem a pena? Se der muito dinheiro Sou muito criticada por não prestar concurso para tribunal Mas estou me realizando assim Me dê uma palavra de ânimo e de motivação Fubá do céu, te amo Ah, eu também amo vocês, gente A verdade é que você não tem que lidar com crítica Fale presco, você não está desfilando numa passarela Por você estar tendo que lidar com a opinião de jurado Se você está feliz, Fubá, isso já basta Agora, sem insistir em dar a crítica à opinião deles O certo é você se afastar Você não pode beirar a gente assim Não sei o que esse tipo de pessoa está fazendo do seu lado Afaste-se Fubá, estou ficando velho, cansado Como faz para me sentir como se eu tivesse 20 anos? Ah, meu querido, nesse caso É só se você está pulando lá naquela piscina do filme do Cocu Lembra lá daquele filme que os veios pulavam na piscina De repente, eles saiam tudo energizado Pulando, tudo serelepe Se você lembra do filme do Cocu Um beijo fazido que você exige A verdade é que se você já está num prazo de validade vencendo Não tem como você se sentir com 20 anos mais Você pode até estar tentando fazer coisas de novinho por aí Mas alguma coisa vai te pôr no seu lugar Seja uma cãibra Seja uma sequência de tosse Seja um preteamento na vista Um atacamento de labirintite Uma varize piriricano E isso se você não se esforçar demais Levantar a mão e Jesus puxar Então tome cuidado Fubá do céu O que fazer para mandar os parentes ir embora? Ué, gente, é só mandar ir embora Fala, gente Venceu a diária Vai fazer o quê? Agora, se você não tiver coragem de mandar eles ir embora Dá uma de doida Faz a louca Pega umas velas pretas Começa a acender velas pretas Pro meio da casa inteirinha Principalmente no quarto onde eles estão dormindo Daí vocês perguntam alguma coisa Você regala o zóio pra trás Assim, ó Vira os braços pra trás E fala Não sou eu que tô aqui Fala com esse como se você fosse o trindade da Pantanal Querido, eu tô certeza A sua visita faz o sinal da cruz E some daí no mesmo dia Depois você apaga a zoela, viu? Vai que você toca em fogo na sua casa Fubá do céu Às vezes me sinto uma empregada aqui em casa Meu marido não é capaz de lavar um copo O que eu faço para ele ajudar no serviço de casa? Para de lavar as roupas dele Os maridos ficam sem vergonha Porque as mulheres da trela E se ele reclamar Você fala A partir de hoje vai ser assim Ou ajuda ou fede Porque não tá escrito empregada na minha testa Faz o sinal das empregadas Assim, ó Empregada na minha testa Gente, vocês tem que dar uma de doida Não é amansando o marido não Ah, fubá Tô muito triste Parece que esse negócio de amor Não é pra mim Quando conheço alguém Ou é casado Ou mora longe Ó, eu acredito Que você tem que passar A gostar mais de você mesma Se olhar mais no espelho Se aceitar mais Porque eu acho Que o seu inconsciente Faz que você se interesse Por gente É impossível Porque no fundo Você acredita Que você não merece ser feliz Então passe a se aceitar mais Passe a gostar mais de si Passe a procurar As suas qualidades E aceitar elas Ou de repente Você se interessa por gente de longe Porque na sua outra vida Você foi mascate E se interessa por homem casado Porque na sua outra vida Você foi bisca Jesus Fubá O que eu faço Quando a mãe É inconveniente E intrigueira Você tem que cortar A situação que ela faz isso A gente tem que parar De romantizar Que é porque é mãe da gente É rainha perfeita Ela faz e acontece E não é assim Fubá A mãe da gente É ser humano Igual todo mundo E todo mundo tem seus defeitos Então se o defeito Da sua mãe Tá te atrapalhando Você tem que cortar As situações Que isso acontece É lógico Você tem que respeitar ela Porque ela é sua mãe Mas se ela tá fazendo Uma coisa que você não gosta Não dê oportunidade Pra ela fazer isso Fubazinho Às vezes não tenho tempo Pra cozinhar O que eu faço Com meu filho Que não aceita Comer marmitex Pois põe o boneco Pra cozinhar Se ele tá com essa manha Com essa birra É porque você faz As vontades dele Agora deixa ele ficar Com fome Pra você ver Se ele não lembra Até o isopor Da marmitex Fubá do céu Sou casada Há 13 anos E descobri uma traição Porém fingi não saber E eu acabei Arrumando um amante Assim como Que não quer nada Só que esse amante Quer virar algo sério Observação Ele não sabe Que eu sou casada O que eu faço Fubá me ajuda Senhor glorioso Gente do céu Que batata Você tá praticamente A história da Maria Bruaca Gente eu não sei O que você faz Porque tem pessoa Que é boa Enquanto é amante Daí se você for virar Mulher de verdade Daí desanda tudo Eu não sei O que você faz Mulher do céu E agora Vai levando Com a barriga querida Vai levando Mas já sabe Aqui uma hora A casa vai cair Ou você resolve Essa situação querida Ou se não Daqui a pouco Você tá que nem a Maria Bruaca Eu se eu fosse ser No seu lugar Gente eu não sei O que eu fazia Eu ia sumir Eu vou ser sincero Eu se fosse ser Largava do seu marido Escondido Assim com quem não quer nada E tentava Vinda com a amante Sem ele descobrir O do passado Ai senhor Ele vai descobrir Gente do céu Não existe perna curta Quer dizer A mentira tem perna curta Ah vai levando Seja feliz no presente Porque o futuro Você já sabe Que te reserva A casa vai cair Oi Fubazinho O que fazer Quando o filho Só fica jogando Na internet E não pensa em trabalhar Pois você pode Tá vendo Uma possibilidade De ele tá trabalhando Com o jogo da internet Porque hoje em dia Isso já é possível Mas você pode também E tá optando Por desligar o wi-fi Esconder o celular Puxar o fio da força Opção você tem O que te falta É atitude Fubaz do céu O que fazer Com a filha Do meu marido Que é adolescente E não tem coragem De colocar o prato Que comeu na pia Ai essa é difícil Fubaz do céu Como resolve A situação dessa Olha eu Se fosse ser No seu lugar A hora que ela deixasse O prato em algum lugar Assim Eu esperava A hora que ela E seu marido Não estivesse olhando Pegava aquele prato Levava dentro do guarda roupa Dela Enfiava no meio das roupas O prato sujo E fazia egípcia E fazendo isso Até o dia que ela falasse Nossa mas tá aparecendo Um prato aqui Dentro da minha roupa Daí você encarga A sua Fernanda Montenegro E você fala assim Nossa mas da onde Tá aparecendo o prato Dessa casa meu Deus do céu É macuma que tá fazendo Se o seu marido Se o seu marido fosse Perguntar pro C Você encarnava mais A atriz ainda Fala assim Meu Deus Eu não sei O que que tá acontecendo Eu juro por Deus Não põe Deus no meio Fala assim Eu juro No fim Fubá Ela vai saber que é o C Só que você tá fazendo Egípcia Até o dia que ela vê Que ela não vai ter saída mais Ela vai ter que levar O prato na pia Você fala pra ela assim Olha talvez Se você estivesse levando O prato na pia Isso podia não tá acontecendo Mas vamos ver né Ela no fundo Ela vai saber que é o C Fubá O guiso da sua cobra Vai tá desse jeito assim ó Vai dando de doida Até ela criar vergonha na cara Oi Fubá O que fazer com aquela Colega de trabalho Que leva tudo Para a nossa chefe E depois não sabe Por que ninguém gosta dela Abração Pois na próxima semana Você começa a levar Uma tesoura de jardinagem Coloca em cima da mesa Onde você trabalha A hora que ela perguntar Pra que que serve Você fala assim Isso aqui é pra cortar Língua de fofoqueira E beijo beijo Oi Fubá Sou maníaca Por limpeza e organização Você é assim também? Como faço pra me livrar Desse transtorno Você não se livre Desse transtorno não querida Você trata de passar Aqui em casa Uma vez por semana Que o seu transtorno É a minha solução Brincadeira gente Mas assim Não se sinta desse jeito Porque antes O transtorno da limpeza Do que o transtorno da sujeira né Mas eu falo pra você assim Começa a aceitar Que nem tudo tem que tá perfeito Nem tudo tem que tá tudo no lugar Uma sujeirinha de vez em quando Faz parte Você tem que começar a aceitar Essas coisas Mas que é bonito Uma casa bem limpinha Caprichosa é Fubá Eu não vou mentir pra você Fubazinho Só passei pra dizer Que segui o conselho Que você me deu no vídeo E procurei meu ex Nos entendemos E estamos bem Muito obrigada Como você disse O orgulho não caminha Junto com o amor Um beijo DBH Minas Gerais Um beijo Gente do céu Tá vendo gente Eu penso assim Que não vale a pena Você querer dar uma lição Na pessoa que você tava ficando Pra fazer ela sofrer Sendo que essa lição Vai custar seu sofrimento também Não vale a pena Tá os dois sofrendo Um de cada lado Porque um dos bonitos Tá orgulhoso Você quer que o outro Corra atrás Eu penso Que o orgulho Não caminha com o amor Fubá do céu Meu namorado Foi morar longe No interior O plano era eu ir também Pra gente se casar Como eu faço Pra dizer Que tô gostando Muito mais Do relacionamento A distância Olha eu penso Que não tem problema nenhum Em gostar de relacionamento Assim O que é bom De repente Pra vida dos outros Não tem que ser bom Pra sua vida também Então fale pra ele Que você tá gostando Dessa fase Fala assim Olha ele Tá gostoso Seja sincera com ele Porque se ele gosta Do ser Ele vai entender Talvez ele não entenda De início Mas você tem que ser sincero Se você tá feliz agora Né Vamos tocar essa felicidade Pra frente Ai Fubá Que faz quando a gente Adota uma gata E a biscateira sai Arruma a buço E nem traz o pai Dos filhos Pra gente conhecer Beijo Rindo nervoso Ela escreveu aqui Nada que uma fita crepe Na periquita dela Não resolve Mentira gente Olha você tem que castrar Sua gata Não tem outra solução O correto é castrar Daí ela pode sair Periguetear à vontade Pro meio da rua Né Coitada da gata Biscateira sim Mas buçuda jamais Me aconselha Fubá Quero sair da cidade Onde eu moro Mas tem me faltado Coragem Tenho medo de sair Do que já não está Muito bom Para me acabar Numa situação pior Tenho pesquisado muito Opções De boas cidades Mas tenho muita dúvida ainda Olha a melhor maneira De você saber Se vai dar certo ou não É você saindo O pior que pode acontecer É você voltar pra trás E ficar do mesmo jeito Que você até agora Não é o fim do mundo isso Tem que tentar Fubá Porque a vida é assim A gente tem que tentar Ficar aí parado Mandando mensagem Pra youtuber na internet Não vai resolver nada Vai tentar a vida Fubazinho Tudo bem com você? O que você faz Para se livrar Do olho gordo? Eu esguicho adoçante No zóio da vizinha Não mentira gente Eu vou continuar aqui Faladeira Acredita que sexta-feira Comprei uma máquina De lavar pra mim Porque a outra estragou E quando foi hoje Domingo Uma das tomadas Da minha casa Entrou em curto circuito E quase que queima Todos os aparelhos E incendei a casa Fubá Só por Deus Que não foi pior Mas a tomada Torrou que ficou Tudo preto Obrigada E amo muito seus vídeos Um ano que estou com você Aqui beijo Ai beijo gente Olha a Márcia A sensitiva Falou que olho gordo Tem hora que é pior Que feitiço Então por isso Que toda sexta-feira Eu tomo meu banho de Jesus Procura aí na internet Banho de Jesus O que a Márcia sensitiva ensina É pra afastar o olho gordo Afastar a inveja Abrir os caminhos Eu tomo meus banhos Fubá Se você não acredita em banho Faça suas orações Pede um anjo da guarda Te proteger Pra te afastar das pessoas Que tem olho gordo Que quer as coisas Que é sua É só oração Fubá É Jesus É o anjo da guarda É oração É banho É todas essas coisas Fubá do céu Tô injuriada Com o meu sobrepeso E você ainda faz Receitas deliciosas Como eu faço Pra perder peso Fechando a boca Né querida Ou fechando a boca Você tem que morar Lá na Cracolândia Não mentira Eu se eu fosse Fechava a boca Mas se você não consegue Porque tem gente Que tem dificuldade Você pode tá procurando Um nutricionista também Por mais que você não tenha dinheiro Tem nutricionista No posto de saúde O governo fornece lá Vá procurar lá Pra você ver Mas fecha a boca Ei Fubá Em frente a minha casa Tem uma vizinha Que não pode ouvir Um barulho do nosso portão Que aparece na sua varanda E pergunta Vão sair? Se dissemos sim Ela ainda pergunta Vão pra onde? Temos que dar satisfação Quando saímos pra vizinha Fubá O que fazer? Não Na verdade Vocês não tem que dar satisfação Pra vizinha Vocês fazem isso Porque vocês querem Eu saia batido Não olhava nem pra cara Olha eu sou capaz Meu Deus do céu Já tive vizinha assim Que eu induquei assim Na passada sem olhar Mas se vocês não tem coragem Da próxima vez Vocês saem de fone de ouvido E óculos escuro Finge que é uma carranca Que tá colocada ali Pra espantar meu olhado Deu um lado de artista famoso Querida A hora que você vier na rua Você só dá um tchauzinho Com os dedos assim ó Beijinho, beijinho E tchau, tchau Fubá do céu O que eu faço Para casar com o velho da lancha Quero ficar rica Bom, primeiro Você tem que tá frequentando O lugar que tem lancha Que a lancha não vai passar Na frente da sua casa Buzinando Te convidando pra passear A não ser que esteja Lagada a frente da sua casa Daí diferente Quem sabe né daí Como fazer Em um relacionamento tóxico Onde você não consegue Se desprender da pessoa Por estar doente Prestes a fazer a cirurgia E sem poder trabalhar E que ao mesmo tempo Está acabando com o seu emocional Estou indo atrás de ajuda Mas não consigo passar Nem por psicólogo Ou psiquiatra Pelo SUS E a minha cirurgia Só por Deus Às vezes tem vontade de morrer Olha, não tem psicólogo Nem psiquiatra Que consiga te acudir Se você não quer se ajudar Você precisa sim Se desprender De essas pessoas Que tá te fazendo Passar por isso Você precisa se afastar Desse relacionamento Você precisa largar Dessa pessoa Antes de pedir ajuda Você precisa se ajudar O mais difícil É identificar Quando o relacionamento É tóxico Você já tá sabendo Querida Olha, se eu fosse o C Era perna pra quem tem Fubá Eu estou com uma dúvida Que tem me tirado Meu sono Em setembro Saio de férias Vou pra Dubai Ou pra Maldivas Você vai vir Pra minha cidade Querido Você trata de vir Me buscar Levar junto E no caminho Nós decida Pra onde nós vamos Fubá do céu Saí da minha cidade Há mais de três anos Vim para outra Bem maior E aqui sou muito feliz Mas agora Ganhei um lote Na minha cidade E tenho que voltar Pra lá pra construir Mas eu não quero voltar Fubá Devo desistir da casa? Olha, se você ganhou um lote Você não tem que voltar Lá pra construir A não ser que você seja pedreira Ou de repente A exigência É que você more Naquela cidade Pra você ganhar um lote Daí é difícil Você pode estar voltando lá Construindo Depois que construir Você aluga E some de volta aí Mas eu não sei, Fubá Se você ganhou Tá ganhado, é seu Eu preciso de mais detalhe Nesse caso Mas eu sou assim Se você tá feliz Nesse lugar Vá pela felicidade Vamos ver Ah, acabou Ah, gente De ação, Cabá Gente, esse é o vídeo De hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham Pego um conselho Pra vocês aí Pra vocês ficarem melhor Aqui embaixo tem playlist E tá lotado de vídeos Vocês podem dar uma fuçada Como quem não quer nada E traga sua vizinha Pro canal, Fubá Fala, olha Você tá muito deteriorada demais Vá lá pra você ver Um conselho dele Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá Por mais perrengue Que você esteja passando Sorria aqui junto comigo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau